Pobre de mim, fui gostar de você tanto assim Como eu nem sei, quando penso, acho até que sonhei Você chegou e tão lindo sorrindo me olhou Meu coração se assustou de repente e parou Tudo mudou, era luz de beleza sem fim Você pra mim, essa coisa que eu mais desejei É tão bonito gostar tanto assim de alguém Para sempre Quero ficar No teu lado pedir Nunca falhe E nem pense Em partir Sorry for you You just won't give your heart once again So many times You have fallen in love Why not now This one will be In your lifetime The last love affair Please understand Love is timeless So don't be afraid Life is so short So ephemera Just like a dream Then fall in love Let your heart again be Your true self It's so exciting So sexy So good It's pure magic Fascination Life is just grand When you find someone who really cares Someone like me To light up Your lifetime Pobre de mim Fui gostar de você Tanto assim